Música Governo da Sia atua na taça, 11% Lima, 8% Rua, Lima, mas bem, forização no mercado continua a sair, impactou-se a inflação global na mudança climática. Também, o vice-primeiro-ministro, o ministro coordenador do assunto econômico, Francisco Calvoar de Lei, se ralo a discussão com o Ministério Ciracelo, ou de tal prioridade para a questão ainda. Claro, estou na tempo 1 de outubro, a gente se prepara o plano de ação para 2024, depois se discute e lixo o orçamento, claro, não vamos fazer a oportunidade. E voltamos a prioridade ainda, a gente vai fazer a oportunidade, está bem? Sim, bacana. Lamberto da Silva, Laura Xavier, Ziamen.